Bom, gente, vamos agora para a segunda parte da parte da energia, que é a segunda lei da termodinâmica. A gente viu a primeira na aula anterior, que é a parte da equação de energia. Vamos para agora a segunda, que é entropia. Então vamos ver como é que fica a equação da segunda lei. Aparentemente temos um cachorro aqui junto, participando na aula. E vamos ver como é que fica essa segunda lei. A segunda lei de termodinâmica é aquela clássica que mexe com entropia. Então tem vários tipos de definições diferentes, mas que chegam na mesma coisa. E aqui nós vamos ver o que a gente chama de formulação de cláusios, que é uma delas. Então a formulação de cláusios, ela parte do pressuposto que é o seguinte. Tem toda uma forma de deduzir isso, mas basicamente nós vamos chegar em uma equação que a derivada do calor dividido pela temperatura integral disso para um processo reversível é igual a zero. Isso aqui é baseado nesse desenho aqui, que se você tem, por exemplo, um diagrama... Ficou torto, né? Um diagrama volume, pressão. E aí você tem, por exemplo, o ponto que eu chamo de 1 e o ponto que eu chamo de 2. São dois estados. Aí você tem um processo que vai de 1 até 2. Beleza? E nesse processo entra o que eu chamo de calor 1, ou sai calor 1, né? E depois você volta do 2 para o 1, num outro caminho. E aqui você ou ganha ou perde calor também o 2. Essa é a ideia. Quando você faz de 1 para 2 e 2 para 1, você fecha um ciclo. Geralmente a gente trabalha com isso aqui, com a primeira lei, né? Que seria energia no estado 2 menos energia no estado 1 é igual a todo o calor de 1 até 2. É mais ou menos, dependendo de como você está usando a convenção, todo o trabalho de 1 para 2. É a primeira lei, né? Esse cara aqui, ele é um processo que só depende do ponto de entrada e saída, ou seja, processos que dependem daquele ponto. E esses caras aqui são processos que dependem do caminho. Mas quando você soma os dois, ele dá o valor. Então quando você está num ciclo, por exemplo, a gente tem que energia 2, energia 1 é igual a zero, porque é um ciclo. Quando não, o ciclo não tem, né? Mas daí, desse ponto, vem toda uma dedução que chega nesse equacionamento aqui que a gente diz. Quando o processo é reversível, é isso que Heff está dizendo aqui, a integral desse calor, que seria esse cara aqui, todo o calor que você tem ali, que divide pela temperatura nas fronteiras, onde está sendo trocado esse calor, é igual a zero. E a gente também pode escrever isso nesse formato aqui. Então, posso dizer que é de S2 menos S1, é integral de 1 até 2, do que a gente chama de todo o calor, de Q, né? O diferencial, a integral do diferencial, que vai dar o calor todo, por temperatura reversível. Onde esse S1 e S2 é entropia, é o que a gente chama de entropia. No caso aqui, nós estamos olhando de novo para um volume material, e o S2 é no estado 2, S1 é no estado 1. Essa é a ideia. Só que acontece, aqui é para um processo reversível, que é aquele, teoricamente, impossível, porque toda a energia que você gasta, você recuperaria, digamos assim, né? Mas isso não acontece na prática. Então, o que acontece? A gente tem a expansão desse equacionamento para um processo irreversível. Mas nós já vamos chegar lá, que ele vai chegar, na verdade, nesse cara aqui, que é a segunda lei para um processo real. Esse aqui é a segunda lei para um processo teórico ideal, porque é tudo reversível. Para a gente chegar no irreversível, a gente tem que lembrar que tudo sempre, quando é irreversível, gasta mais, consome mais, gera mais calor. Então, quando nós vamos para, por exemplo, uma situação isotérmica, tá? Eu vou considerar isotérmica para a gente poder considerar esse T fixo. Só que, quando a gente está falando de uma coisa real, eu esperaria ter um negócio assim. que é um sobre T, um, beleza? Reversível. Então, quando a gente está nesse aqui, o que eu estou considerando é, se for reversível, na hora que eu fizer isso aqui, ó, só que esse aqui é T2, né? Isso dá igual a zero. Processo ideal. Na prática, ele vai dar menor do que zero. Então, na realidade, considerando ainda isotérmico, só que agora real, eu teria Q1, T1, reversível, digamos que eu consegui fazer um processo reversível, só que na volta, eu teria um irreversível, que é o mais comum. Isso daqui vai dar sempre menor do que zero, porque se o T1 e o T2 são iguais, processo isotérmico, né? O Q2 é maior do que 1, porque ele é irreversível. Então, isso que o cara está falando é o seguinte, ó, eu fui daqui do 1 até o 2, então aqui eu tenho T1, aqui eu tenho T2, só que eu estou considerando T1 igual a T2. Aí entrou um Q1. Quando eu fui voltar, o meu Q2, ele é maior do que Q1, independente do caminho, pelo fato de que ele é irreversível. Então, por exemplo, pensa assim no atrito. Quando você tem atrito, o que acontece? Calor se dissipa. Calor que não aparecia quando era reversível. Então, na verdade, esse daqui é o para o real. Pelo menos um dos dois é irreversível. E aí a gente amplia essa visão aqui, que é para a ideal, para essa visão aqui, quando a gente, em vez de usar a igualdade, a gente usa esse maior ou igual do que esse valor. Só que a gente usa uma outra versão ainda. Só que isso aqui já é o que a gente chama de segunda lei da termodinâmica. Esse maior ou igual é difícil de usar, né, gente? Porque, assim, não vai dar um valor fechado para nós. Só um detalhe, aqui não é processo reversível, tá? Eu queria descrever isso aqui, é para processo qualquer. O maior é quando é irreversível. Então, aqui, se ele der maior, é irreversível. Se ele der igual, é o reversível. Então, essa equação vale para os dois processos. Essa daqui vale só para o reversível. Só que, novamente, quando cai nesse maior, é difícil de eu ter um valor, né? Então, a gente utiliza essa equação em um outro formatinho, que é o que nós vamos ver agora, que dá para calcular realmente valores. Só um detalhe, o que seria a entropia, né? Aquela definição de entropia é sempre difícil de definir, porque tem milhões de opções. Aquela entropia sempre cresce. A entropia é a medição de uma forma de medir a irreversibilidade. A que eu uso, geralmente, é porque, por exemplo, se eu te falar para ti, a entropia daquele negócio é 10 joule e Kelvin. Isso não quer dizer nada, né? Porque, assim, o que é 10 joule e Kelvin? Não faço ideia. É diferente se eu falar, aquilo ali é 10 watts de calor. Pô, 10 watts de calor, a gente já tem um feeling, né? Tu pega uma... Quantos watts tem a tua lâmpada? Então, tu já sabe mais ou menos o que é uma energia. Trabalho também com watts, dá para ver. Agora, a entropia, o que a gente usa? A ideia clássica dela é quanto maior o que a gente chama de geração de entropia, não o valor de S2 ou S1, o que a gente chama de geração de entropia. Quanto maior a geração de entropia, mais irreversível é o processo, mais você gastou energia em alguma coisa que você não vai poder comparar. Não vai poder comparar, não. Não vai poder recuperar. Quanto menos é a geração de energia, mais próximo do melhor processo possível você está. Esse valor de geração é sempre positivo, tá? Ele não tem negativo. O valor de S2 menos S1 pode ser negativo. Então, cuidado, tá? A ideia de entropia é isso. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas... Ela é uma relação, assim, que você usa quando você tem uma comparação com alguma coisa, a variação dela, né? Na versão de variação ou de geração, aí você consegue dizer o quão bom o processo ou o quão ruim é o processo. Só cuidado, não confunda S2 menos S1, que é a variação de entropia, com geração de entropia, que é um outro conceito que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, beleza. Um pouquinho mais de detalhes, pessoal, de onde que você pode achar detalhes sobre entropia, se você tiver vontade de ler, tá? Deixa eu ver se tem um espaço extra aqui. Vamos botar aqui, ó. Referências, tá? Que eu recomendo, se você quer entender de entropia um pouco mais a fundo. Tem um livro que é o Termodinâmica Moderna, né? Modern Time Dynamics. O nome... Um dos autores eu não sei descrever, mas o outro é Prigodini. São dois autores, tá? Então, tem um outro autor aqui. É mais de nível de graduação. E tem um outro, que é da POS. Aí é mais complexo. É o Advanced Engineering Thermodynamics. O autor desse aqui, eu acho que é Astarita. Algo assim. Esse aqui já é um livro de posse. Aí tem um pouco mais de explicação sobre conceitos, essas coisas assim, né? Bom, como é que nós vamos usar a segunda lei nesse negócio aqui? A gente modifica esse formato aqui, com esse mais, maior ou igual, para esse daqui. Tá na versão diferencial, tá? A gente, quando faz termodinâmica clássica, não usa a versão diferencial, usa uma versão integrada já, mas a ideia é a mesma. Então, a gente tem que DS é a variação de entropia. Antes ele tava com um S2 menos S1. Detalhe, tá? Nota que isso aqui é Szinho. Isso aqui é Szão. Então, esse cara aqui é Joule Kelvin. Esse cara aqui é Joule KG Kelvin. É diferente. Beleza. Então, isso é a variação de entropia na versão diferencial. O nosso calor por temperatura, ou seja, a parcela que a gente chama o DS reversível, ou seja, a variação de entropia reversível. Mais uma parcela que a gente chama de DSI, que é a parcela irreversível. Então, a variação de entropia total é uma soma de uma parcela que você consegue reverter, e uma soma de uma outra parcela que você não consegue reverter. E a gente consegue dividir o processo nesses dois. Essa é a segunda lei termodinâmica que a gente usa. E é ela que nós vamos partir a partir daqui. Sempre que você tem esse DQ sobre T reversível, ele é o que a gente chama de variação de entropia reversível. Se o teu processo for ideal, você consegue tirar a partida aí. Se ele for real, você vai ter que somar essa parcela irreversível. Então, é com essa que nós vamos trabalhar. E agora a gente volta para a nossa ideia de volume material. Lembrando que o nosso volume material é um volume de massa fixa. E vamos deduzir a equação, para depois a gente poder botar junto com a equação da energia que passou na última aula. Então, vamos definir algumas variáveis aqui de novo. A própria entropia S. Lembrando, esse S aqui é joule por Kelvin. Entropia. Entropia. É integral no volume material de Rho, que é a densidade. Esse Szinho, que é joule, quilograma Kelvin. Integral no volume. Então, só cuidado, esse S pequeno a gente chama de entropia por unidade de massa. Ou específica, entropia específica pode ser também. Beleza. Esse D é esse REV. REV é sempre de reversível, tá? A melhor opção, né? O ideal. É a taxa de variação da entropia devido ao aquecimento reversível. Ou seja, esse D REV aqui é o nosso DQT reversível. Com DT aqui ainda, né? Beleza. Esse segundo I é sempre irreversível. Aí é a taxa de produção de entropia devido às irreversibilidades. E esse cara é sempre maior do que zero. Ou seja, esse daqui, que quanto maior esse número, ele é sempre positivo. Quanto maior, esse é o tal da entropia gerada. Quanto maior esse número, mais longe do ideal você está. Agora, quer dizer que eu tenho que bater no zero? Não, na prática tu nunca vai bater no zero. Mas tu tá tentando chegar perto do zero, porque quer dizer que daí tu tá eliminando perdas de energia que poderiam ser eliminadas. Por exemplo, acho que tu tá trabalhando no... Tem atrito, tu quer eliminar o atrito, o que você faz? Põe vácuo, né? De vez em quando não é possível. Mas, por exemplo, se for possível, tu vai eliminar o atrito. Ah, tu quer eliminar perdas de algum outro tipo de... Por causa de gravidade ou coisa assim, tu vai tirando a variável. Então, tu consegue diminuir ela pra perto de zero. Mas não consegue ficar menor do que zero, tá? Mas quanto maior esse DS e DT, mais irreversível é o teu processo e mais energia você tá desperdiçando, digamos assim, né? Mas como eu falei, não quer dizer que tu vai conseguir chegar no zero, tá? Quando tu compara dois, assim, tu fala que ele tem um DS e DT de 5 e esse outro tem 10. Qual que tá gastando mais energia em irreversibilidades? O de 10. Então, se tu tem o mesmo processo e o outro gasta 5, quer dizer que tu pode melhorar o teu projeto. Essa é a ideia. Então, nota que eu tô usando como taxa aqui, tá? Por isso tá dividido por DT. Esse cara aqui é esse daqui, só que pelo DT, né? E aí, que aqui é S minúsculo, tem que multiplicar pela densidade. Beleza. Pela densidade não, pela massa. Beleza. Vamos usar essas variáveis que a gente definiu. E agora a gente junta tudo numa só. Então, por exemplo, o reversível, ele é sempre relacionado com o aquecimento reversível. Então, ele tá relacionado com esse termo aqui, como eu falei, que é o DQT. E o DQ, se a gente for lembrar, na última aula, o DQ, ele tinha duas parcelas, né? Eu chamava ele, na verdade, se tu for lembrar de A na aula anterior, mas ele tinha uma parcela que é a taxa de calor pelas fronteiras, mais a geração. Então, nós vamos usar a mesma nomenclatura da aula passada. Então, eu vou substituir aqui nessa equação aqui, ó, esse Qzão. Então, tá aqui o meu DS revolution, não, reversível dt, ele é o nosso DQT reversível. Troca o Q pelo A da aula anterior e abre nas duas parcelas, que é integral na superfície de todo o calor que entra. Então, isso aqui é a nossa taxa de calor. Dividido pelo T, que é esse T aqui, mais o calor gerado por metro cúbico, dividido pelo T. Então, eu abri ele nesse formato aqui. Lembra que esse aqui é uma equação, uma integral superfície, esse aqui é uma integral de volume. Beleza. E o irreversível, o que eu faço com ele? Como eu falei, ele é um valor de quanto maior a geração dele, pior para você. Então, a gente não tem uma fórmula para ele. O que a gente tem é isso aqui. Esse cara aqui é Joule Kelvin. Quando a gente multiplica pelo Rho, a gente pode multiplicar com a versão dividida pela massa, Joule KK. Multiplica pelo Rho e T, isso aqui é como se multiplicasse pelo Rho. Quando você integra, eu multiplico pelo Rho e multiplico pelo volume, né? Então, fica multiplicado pela massa. E o DT está aqui fora. Então, beleza. Aqui no de cima não tem o DDT, pessoal, porque na verdade, se você for pegar a equação da energia anterior, esse aqui já é o formato diferencial dela, né? Com taxa. Isso aqui, na verdade, é taxa, então já está dividido esse cara aqui já em watts, né? O que esse cara vai fazer aqui? Ele vai transformar o Joule em watts. Então, está tudo certo, ok? Esse aqui, ele ainda precisa do DT, porque esse cara está em Joule. Tem que ter o DT para transformar em watts. Esse aqui já é watts. Detalhe, esse aqui é watts por metro quadrado, tá gente? Esqueci, porque ele vai integrar na superfície, né? Então, o metro quadrado com o metro quadrado vai cortar, vai ficar watts por... Kelvin. O watts é Joule por segundo, né? Então, é Joule, Kelvin, segundo. Esse aqui é Joule, Kelvin. Integração derivada em DT, segundo, beleza. E esse último aqui também vai dar, então, Joule, Kelvin, segundo. Então, a gente tem lá o quilograma metro cúbico, o Kelvin. E esse meu R, então, ele vai integrar no volume. E esse meu R, então, está em... Está por quilograma. Esse calor gerado é watts por quilograma, da forma como eu botei. E daí corta o quilograma com quilograma, esse metro cúbico corta com aquele metro cúbico, sobrou watts por Kelvin. Então, beleza. Continuando. Agora, a gente junta tudo. Então, o primeiro que eu vou fazer é aplicar o teorema de Reynolds aqui. Então, vamos aplicar o teorema de Reynolds aqui, nesse segundo aqui, que é a parte de irreversível. O que eu chamo de teorema de Reynolds é aquele que a gente... É o TTR, né? Mais a continuidade. O teorema de Reynolds transforma esse de integral de volume, aí eu consigo mexer um pouco nela e aplicar a continuidade para ele zerar um termo. Tudo que eu quero dizer com esse... É que eu vou poder jogar esse DDT para dentro. Não lembra do que eu estou falando? Em algumas aulas para trás, acho que em muitas aulas para trás, eu fiz algumas deduções exatamente disso aí, para mostrar como é que eu aplico o teorema de transporte de Reynolds mais a continuidade. Ele divide em duas parcelas esse cara aqui, uma de volume, uma temporal e uma... Não, ele divide esse cara aqui em duas parcelas, uma de volume e uma de superfície, a superfície acaba descansando pela continuidade. E sobra... Isto daqui. Aqui, vamos ver, vai sobrar uma integral volumétrica de Rho de SI com DT no volume. Não faz ideia do que eu estou falando? Aplica o teorema de Reynolds aqui, e depois aplica a continuidade. O que vai sobrar é isso aí. Eu consigo jogar essa integral para dentro. Sem ter que fazer nenhuma hipótese, tá? É só uma manipulação matemática. Beleza. Agora, eu posso juntar essa daí com a de cima. É isso que eu vou fazer. Então, eu poderia fazer o seguinte. D, DT, que vem... De onde que eu estou tirando isso aqui? Aparentemente não está indo aqui. Essa cara aqui, ó, tem um DS, a reversível, e a irreversível. Se eu divido todo mundo por DT, o que vai ficar é DDT da integral no volume material de Rho Szinho, tá? O meu Szinho e o meu Szão são muito parecidos, gente. Então, eu vou fazer o meu Szinho diferente. Vamos lá. Assim. Esse vai ser o meu Szinho. Isso daqui, quem que é? Esse aqui é o meu S. Grandão, né? Que é esse. Estou usando esse DSzinho aqui, mas se eu faço o DS grande, eu posso ter todo mundo aqui nesse formato aqui. Então, esse é D, S, DT. Mas não é só o reversível, é todo mundo. Igual o quê? A sua parcela reversível mais a sua parcela irreversível. Então, vamos juntar isso aqui. Detalhe, aqui eu posso aplicar novamente, gente, Teorema de Transporte de Reynolds mais continuidade. Ele vai jogar esse DT para dentro e isso aqui vai ficar integral no volume material. Rho DS, DT. Esse S é Joule quilograma Kelvin. Integral no volume. Só que esse aqui é o meu DSzão DT, é a mesma coisa. E agora eu agrupo com esse pedaço aqui mais esse pedaço aqui. Vamos lá. Nós temos uma parcela de superfície, que é essa parcela do Q ali. Integral de superfície mais integral de volume calor gerada e mais integral de volume a parte irreversível. Que é isso aqui. Juntei tudo. Então, isso aqui é DS, DT que é igual DS reversível DT parcela reversível mais DS irreversível DT da versão Joule Kelvin. E se eu simplesmente junto essas minhas integrais eu consigo sumir com ela. Aí você deve estar pensando mas espera aí tem uma integral de superfície ali essa cara aqui, né? É, esse cara aqui eu tenho que aplicar o teorema da divergência, né? O teorema da divergência vai fazer esse cara aqui trocar para uma integral de volume no formato que ele vira isso aqui seria superfície vira integral de volume vira o divergente do Q com T é isso que eu fiz, tá? Esse menos aqui tá aqui eu só agrupei o T com o Q então tá aqui esse cara aqui do calor pelas fronteiras calor gerado e entropia irreversível é igual nessa entropia total então nota que eu tô somando a parte reversível com a parte irreversível e esse cara aqui a gente costuma usar e esse aqui é a variação total lembrando que esse cara aqui é sempre maior do que zero esse aqui pode ser zero do calor beleza é isso que a gente faz como eu botei todo mundo dentro no mesmo integral de volume aquela mesma coisa de já que tem que ser um volume arbitrário tá todo mundo na mesma integral de volume tem que ser então igual a zero lá dentro eu consigo tirar ela da minha integral essa é geralmente a equação que a gente usa só que a gente ainda não você pode usá-la dessa forma tá é a segunda lei mas a gente vai manipulá-la mais um pouquinho aqui eu vou juntar ela com a primeira lei que é da energia e com as equações de Gibbs pra chegar num outro valor mas isso aqui você já podia usar então vamos lá nota que isso aqui isso aqui é tudo Szinho né gente joule quilograma Kelvin vamos aplicar agora junto com a primeira lei e com a equação de Gibbs o que é a primeira lei tem várias opções a gente viu uma nas algumas na última aula só que isso aqui na verdade ou isso aqui é um exão variação de energia sistema fechado volume material variação do calor mais variação do trabalho o fato do negativo ali no trabalho é só porque depende da convenção isso daqui tá em joule ou em watts tá mas eu vou trocar ela pra versão que é com letras minúsculas porque daí ela fica dividida pela massa então detalhe é que se você for ver esse dq eu posso trocar ele por tds reversível e o dw gente ele é menos p d de volume específico tá agrupo isso aí lá dentro e vai aparecer o que nós somos acostumados de chamar de equação de Gibbs então variação de energia interna né que se igual tds menos pdv o menos da convenção tá aqui normal isso daqui é uma das equações de Gibbs a gente usa pra várias coisas existem outros energia interna igual menos tds menos pdv por um volume material em escoamento gente eu posso fazer a divisão desse cara aqui todo mundo por temporal né então d e d t igual t d s d t menos pdv d t lembra que esse dv é de volume específico e volume específico em termodinâmica é 1 sobre rho nota que nosso d s d t apareceu ali um pouquinho mais de manipulação matemática esse termo aqui que é o menos pdv eu posso manipular ele um pouco aqui eu não vou fazer toda a dedução mas a gente troca aqui o p daqui fora o d d t de 1 sobre rho porque v é igual a 1 sobre rho isso aqui dá igual a p sobre rho ao quadrado d rho d t aí eu sei que você deve estar pensando cadê o menos de onde apareceu esse rho ao quadrado é porque tem que fazer uma substituição de variáveis aqui gente quem quer ver essa dedução completa ela tem no livro do beijan de termodinâmica mas também tu pode faz uma substituição de variável o que que tu vai chegar nesse negócio aqui tá certinho ele some o menos menos mesmo ou menos some e aparece esse rho ao quadrado isso daqui então eu jogo lá nós vamos ter aqui rho d e dt eu vou pegar e multiplicar todo mundo por rho né igual rho t d s dt já vamos ver porque que eu multipliquei mas vamos lá mais p sobre rho agora não é quadrado porque eu multipliquei por um rho cortou o quadrado d rho dt e agora se a gente for lembrar de uma equação auxiliar aqui conveniente para nós é de gibbs ok agora eu vou juntar mais uma equação aqui que é a equação da energia térmica que a gente já viu na aula anterior então vamos passar para o outro lado senão vai ficar apertado aqui então se você for lembrar numa equação que a gente viu que também tem energia cuidado que o meu rho e o meu e são parecidos ro d e dt esse e é energia interna da aula anterior a gente viu uma das variações da energia térmica era assim isso aqui a gente viu na aula anterior agora só para a energia térmica agora a gente junta alguns pedaços por exemplo aqui agora eu vou juntar um pouco do que a gente tinha ali então por exemplo esse divergente aqui eu pego a trilha da continuidade esse carinha aqui isola ele de um lado esse d rho dt vai passar para um lado vai dividir pelo rho vai ficar com negativo então esse cara aqui eu troco por menos 1 sobre rho d rho dt beleza e adiciona ali quando eu faço isso aqui ainda mais um detalhe esqueci vamos trocar mais um negócio aqui esse cara aqui rho d e d t de energia interna a gente tem ele aqui rho d e d t de energia interna igual rho t d s então eu pego isso aqui e jogo lá então esse aqui eu troco por rho t t s dt tem um t que é temperatura tem outro t que é tempo d rho dt beleza beleza agora junto tudo se você for ver aqui vai ficar menos com menos mais esse com esse mais então isso aqui tudo ficaria rho t d s dt mais p sobre rho d rho dt igual menos divergente do taxa de calor mais rho r menos na verdade vai dar mais porque esse menos com esse menos mais p sobre rho d rho dt mais p opa uma passei aqui e aí e daí olha aqui esse com esse se corta e o que sobra é rho temperatura a reação de entropia lembrando que esse cara é joule quilograma kelvin daqui a nossa taxa de calor fluxo de calor geração de calor e dissipação fiscosa né que a gente já viu na última aula que é essa equação que eu botei aqui embaixo isso daqui é como a gente chama a primeira lei da termodinâmica só que em termos da entropia nota que isso daqui também é a primeira lei da termodinâmica esse cara aqui de cima só que em termos da energia interna então são variações que você pode escrever em função da entropia é uma forma que a gente usa agora eu vou chamar esse cara de dois asteriscos e uma equação que a gente já passou lá pra trás vou chamar de um asterisco e vou combiná-las a lá pra trás a lá pra trás é essa daqui que está toda rapiscada já d é rho ds dt menos divergente q sobre t mais rho rt que tem a entropia irreversível aqui então combina essa com essa e o que nós teremos é uma nova versão que é essa última aqui então quando você junta aquelas duas aí nós temos a segunda lei cuidado com primeira e segunda né segunda lei com volume material então nota que agora ele dá a variação de entropia irreversível que é maior ou igual a zero e que é igual a esses caras aqui e essa aqui é a nossa dissipação fiscosa e isso aqui é fluxo de calor né ou taxa de calor e essa aqui é entropia irreversível essa é a segunda lei que a gente geralmente usa só pra dar um detalhe como é que eu cheguei nesse termo aqui tá usei um detalhezinho que isso daqui você pode abrir em isso aqui um pouquinho de manipulação matemática tu consegue abrir isso aqui por isso que apareceu esse termo aqui com o teu quadrado embaixo e essa é a última das equações que a gente precisava pra poder resolver agora problemas então nós temos conservação da energia total que é aquela com E mais V ao quadrado sobre 2 energia mecânica e assim por diante vamos ver que eu acho que estão aqui aqui ó as equações todas que a gente usa agora então nós temos aqui conservação da energia na forma total na verdade na forma de estagnação já comentei que a total em si é se eu tivesse aqui também mais GZ Z de cota mas tudo bem é o que geralmente a gente usa é a destagnação aí nós temos a da equação da energia mecânica que é a da cinética tá aqui o nosso V ao quadrado né beleza é uma outra forma de tu aplicar a energia a diferença entre elas é que não aparece fluxo de calor tá aqui né depois nós temos a equação só de energia térmica então manipulamos aquelas lá pra abrir em E lembrando que E é energia interna aí tá lá o nosso fluxo de calor geração de calor e aparece aqui o que a gente chama de dissipação viscosa aqui e eu posso usar ela em função da entropia que a gente acabou de ver então ou seja tem essa daqui e tem a versão dela com o DS agora você me pergunta qual que é a melhor não tem uma melhor né depende daquela que tu tá procurando tô procurando entropia essa aqui vai me dar alguma coisa tô procurando só energia mesmo vou pra lá de cima e aí nós temos a segunda lei no formato que a gente geralmente usa que é a definição com variação de entropia irreversível lembrando esse cara aqui é sempre maior do que zero essa soma desses dois termos aqui e quanto mais longe do zero mais irreversibilidade você tá gerando você quer um valor mais perto do zero se for reversível aí ele vai dar zero e uma equação auxiliar que a gente viu na última aula também só pra lembrar potência mecânica devido a forças de superfície nossa dissipação viscosa e mais um monte de coisa que aparece aqui essa equação a gente acabou usando acho que aqui em cima pra chegar nela essas são as equações que a gente tem de energia que é a primeira e segunda lei não são as únicas equações que a gente vai usar lembrando que agora nós temos as equações também de never stokes da aula antes da antes já com fluido newtoniano nota que aqui eu não apliquei ainda fluido newtoniano ou stokes não apliquei nenhuma hipótese lá na equação do quantidade de movimento a gente viu ela sem as hipóteses e depois já viemos para as equações constitutivas com as hipóteses agora a gente vai juntando tudo e com isso basicamente a gente consegue calcular muita coisa em mecânica dos fluidos quando tem tanto energia quanto um movimento agora nós vamos ver na próxima o que isso aqui se diferencia quando eu estou aplicando o fluido newtoniano e depois vamos passar para fluidos reais e começar a fazer mais exemplos então é isso aí pessoal traseói ó ó ó ó ó A CIDADE NO BRASIL